Olha a quantidade de prateleira que você tem a pronta entrega aqui na casa da prateleira. Magno Cerejeira tem muita coisa e tem algumas peças em marfim até, né Sandra? Marfim também. E o bom é o seguinte, na encomenda ela faz qualquer madeira, qualquer tamanho, tá certo? Qualquer tamanho. Gente, a qualidade é ótima. Olha, então eu e a Sandra, duas sentadas numa prateleira, quantos quilos você tem? Uns 55. Eu também tenho uns 50, 55, dá uns 105, vai, 105 quilos, hein? Isso é pra quem duvida da resistência. Olha, você pode colocar aqui em cima a sua TV sem problema algum, o seu computador sem problema algum, até se quiser ficar sentada na prateleira como a gente pode. Sabe por quê? Porque a estrutura dela é assim, ó, vem aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Olha o material, isso é ferro? É ferro. Vai até praticamente toda a extensão da madeira, não é isso? Até a parte total do fundo da madeira. Olha que legal. Isso aqui é qualidade, gente. E o preço é sempre muito baixo. Só pra você ter uma ideia, um kit bar como esse daqui, completésimo, né? Sem os banquinhos, tá? Sem os banquinhos, sem as garrafas, sem os copos. As prateleiras, quanto? Apenas 4 de 69 reais. 4 de 69, tá muito bom esse preço. Imagina, você faz um barra gastando tão pouquinho assim. Esse daqui, olha, é um rack pequenininho e completo. Dá pra você pôr o vídeo, dá pra pôr os CDs, né? Tem até lugar pra fita de vídeo. Apenas 4 de 49 reais. Gostei. Deixa eu mostrar pra vocês lá dentro umas prateleiras coloridinhas. Pra você que tem filho, que tá com esses brinquedos espalhados. Deus me livre, não fica com brinquedos espalhados, não. Você vai acabar tropeçando e ficando irritada. Vem buscar a prateleira aqui. Olha essas coloridinhas que bonitinhas. Que tamanho? 21 por 50. Só é quanto? Apenas 25 reais. Qualquer coisa. Eu gostei. Se você não gostou, vira pra esse lado de cá, porque tem, olha, de marfim também. São super bonitinhas. Tem de outros tipos, gente. De segunda a sexta-feira das? 8 às 19. Sábado. Das 8 às 19. Domingo, todas as lojas. Seis lojas pra você. Fala alguns. Alguns endereços. Avenida Paes de Barros, 2824. Avenida Ibirapuera, 3392 e 3389. E Avenida Rebouças, 2223. Casa da Prateleira. Quem compara, compra. Então, vem comprar aqui que você vai gostar.